O Anxira Rússia Força Humanista Timor-Leste ao Rona, quando vai em minhas atividades, dia que te deve, estamos a Rússia e me sei jovem. Quando me vai dar a me selo, me vai assistir, me ajuda a me selo, no dia que te deve, a te forma em minhas caráteres, caráteres do homem e neném, caráteres foes, nos caráteres de si, mas não é, continuando a fazer, eu me serviço, continuando a fazer, tudo não é, se não é, e me vai preparar para o futuro, que morra lá no sai, e te tem que, a doma e malo, e te tem que, ajuda malo, e te tem que, a doma e malo. E me, há lá o dia que, boa tida na fé, dia que treta vez. A o louva e me, lá no fatimba. Magneleite, a quacbote, vai me, no sucesso.